Temos mais temas e muito interessantes para acompanharmos até às 10 da noite. E, Francisco, podemos voltar a ti para falarmos de uma presença, e estamos a falar de uma altura em que os estádios não são, não é possível qualquer um ir aos estádios, e de uma presença que acaba por ser especial, se calhar é um termo interessante, de Paulo Gonçalves, num dos últimos jogos do Benfica no estádio. Foi quando o Benfica jogou com o Boa Vista. Nessa semana nós não tivemos programa, porque foi naquela altura, foi no dia em que jogamos com a Juventus, a segunda mão, na terça-feira, não é? Sim. E isso tinha acontecido imediatamente antes, portanto, nós na altura não falamos, portanto, hoje recuperamos aqui isto, porque é um tema muito engraçado, porque o Paulo Gonçalves foi fotografado no estado da luz, ele estava com os filhos, não vamos fazer nenhuma alusão aí, estava com os filhos presencialmente, foram lá, e ver o jogo. E isto levanta uma questão que é, então os estádios estão todos fechados, os jogos estão todos à porta fechada, só as pessoas que estão em trabalho, é que podem estar os jogadores, os treinadores, os jornalistas, os seguranças, e depois são oito elementos de cada clube, e o Paulo Gonçalves, que toda a gente sabe que não tem nada a ver com o Benfica, está num camarote do estado da luz a ver o jogo em família, numa altura em que Portugal está sob regras muito estritas, no dia em que isto aconteceu, vigorava a proibição de circulação entre concelhos, é público que o Paulo Gonçalves reside em Santarém, quantos concelhos atravessou para poder ir ao estado da luz? Alguns, presumindo que foi pelo caminho mais curto, alguns. E não acontece nada, não acontece nada do ponto de vista desportivo, a Liga faz de conta que isto não aconteceu, as autoridades que, se alguém passar ali a fronteira para Matosinhos, ou aqui para Gondomar, aqui ao lado, ou para Gaia, é capaz de ter ali um senhor agente a passar-lhe uma multa de 100 ou 200 euros, mas ao Paulo Gonçalves pode ir, desde que seja para ir ao estado da luz, não há problema nenhum, e apesar de haver fotografias que o documentam, isto deveria servir para as autoridades fazerem alguma coisa, mas nada. Mas então, depois tivemos a explicação, isto foi notícia no dia 14 de Março, o jogo foi a 13, no dia 14 de Março, saiu isto no Jornal Record, uma fotografia do Paulo Gonçalves no Camarote. E no dia seguinte, sai a notícia no Jornal do Jogo, a dizer que o Paulo Gonçalves tinha estado dentro da chamada cota presidencial. Oh, que canega! Então, a cota presidencial. A cota presidencial, estando-nos a referir a um jogo disputado no estado da luz, eu atrevo-me a dizer que esta cota presidencial refere-se à cota do Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira, que não tem nada a ver com o Paulo Gonçalves, como toda a gente sabe, então tem uma cota qualquer, deve ser uma coisa especial para clubes queridos, que permite que o Sr. Paulo Gonçalves vá a ver os jogos com um salvo conduto que lhe dá para atravessar não sei quantos conselhos, ou seja, o Benfica e as pessoas ligadas ao Benfica parece que têm uma atração pela ilegalidade e têm que permanentemente estar a infringir as leis. E fazem questão que toda a gente saiba, deixam-se fotografar pomposamente instalados num camarote ao lado do camarote presidencial. Para não parecer mal, apesar de ser cota presidencial, mas ficaria mal ficar no camarote presidencial. Isto é o pior que tem o futebol português. É o futebol português e até Portugal propriamente dito. É nós sabermos que estas coisas acontecem e fingimos que não acontecem. Porque isto já é do dia 13 de março e pronto, fazemos de conta. Agora, um cidadão, um cumpridor, vai ali ou aqui comprar uma lâmpada, não pode. paga 200 euros de multa. Mas o Sr. Paulo Gonçalves, salvo conduto, de Santarém até Lisboa, regressa, se calhar ainda passa por um clube qualquer para fazer uma negociata qualquer e não há problema nenhum.